E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindo ao canal WillPlay. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, escolher deixar o like, ajudar a gente aqui dentro do YouTube, agradeceria também. E bora lá pessoal, para mais um vídeo aqui de Mir4. E dessa vez pessoal, irei trazer aqui uma outra forma para poder a gente conseguir os aço negros mais rápidos. Lembrando que para muitas pessoas essa forma já é velha, já é ultrapassada, mas como eu disse aqui no canal, está chegando talvez gente nova, gente que está começando agora. Já vi nos comentários também pessoas que começaram a jogar agora e talvez não saiba dessa dica, mas vamos lá. Eu também não sou nenhum expert aqui dentro do Mir4 e estou passando a minha experiência que eu tenho com o jogo a cada dia aqui com vocês. Beleza, para quem não viu o vídeo passado pessoal, eu tinha feito um vídeo aí para se compensava ainda minerar, bater em pedra né mano, de aço negro em 2022 com um preço absurdo que está o Draco mano. Um Draco está R$ 419 mil cara, para você conseguir formar um Draco. Bom, com esse preço absurdo aí pessoal, está complicado. Então o que eu fiz? Essa semana pessoal, eu vendi coisas no mercado. Por que mano? Porque você também consegue vender seus itens no mercado. Às vezes você está batendo em mostro, ganha armas, entendeu? Ganha várias coisas, você consegue vender. Eu irei mostrar aqui meus históricos pessoal de venda. E daí eu consegui vender bastante itens. E uma dica que eu vou dar de ouro para vocês pessoal. Farm, farm na Praça Mágica. Lá onde tem a Câmara do Ouro, o A da Prata. Aqueles bonequinhos pequenininhos. Onde você consegue formar bastante dessa moeda prata antiga. O que acontece pessoal? Essa moeda, quando você põe para vender, ela é quase que instantânea mano. Ela vende assim muito rápido. Eu não sei para que serve isso, entendeu? Eu não faço ideia para que serve essa moeda. Se você sabe de alguma coisa aí, qual o intuito dessa moeda, deixe aí nos comentários. Mas eu só sei que ela vende bem rápido. Vocês podem ver que eu consegui vender ela várias vezes aqui, entendeu? O dia que eu vendi aqui ela umas quatro, umas quatro vezes. Então o que acontece pessoal? Eu coloquei aqui os itens que eu coloquei à venda. Tanto é que você consegue bater em mostro, você vai ganhando esses anéis, essas coisas. E você tenta upar eles um pouco e põe à venda. Quanto maior for o nível aqui, conseguir subir, mais caro vai ser de moeda de ouro né mano. Aqui agora eu vou mostrar o histórico de compra. Que foi o que eu fiz essa semana pessoal. Eu comprei três caixas aqui ó, de aço negro heróica. E cada caixa dessa vem com um milhão de aço negro mano. Então é muito mais rápido você fazer isso aqui do que ficar batendo na pedra. É óbvio né mano. Mas você está aí de bobeira, sem fazer nada. Você vai lá e bate numa pedrinha, não faz mal. Mas eu aconselho a você a farmar itens assim como plantas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui também alguns para vender. Pode ver aqui ó, essa arma aqui mano. Que eu consegui fazer nível 8, eu consegui pôr para vender por 700 né mano. Que é o preço que está ainda um pouco abaixo do preço do mercado. Só que assim, é uma coisa que não vende do dia para a noite entendeu. Não vende, mas assim, mais cedo ou mais tarde acaba se vendendo entendeu. Então vai fazendo aí a tua vida de boa e coloque coisas aqui no mercado pessoal. Uma ferramenta boa para você conseguir aço negro entendeu. O que eu posso dizer aqui no histórico foi o que eu já vendi. Não, o que eu já vendi foi essas coisas aqui ó, raiz de erva rara, folha. Entendeu. Se você consegue fazer ouro com essas coisas aqui ó, reishi também entendeu. Só que eu estou falando para vocês pessoal, isso aqui é uma das formas para você conseguir o aço negro. Então vou até fazer junto com vocês, deixa eu colocar aqui ó, aço negro, é que eu não vou ter mais, é, eu não vou ter mais pessoal, é, o dinheiro aqui ó, cada caixa custa 188, eu sei, se você conseguir vender uns dois itens ali mano, mais ou menos assim carinho, você consegue já pegar uma caixa de aço negro mano, heróica entendeu. Mas aqui como eu não tenho, eu tenho só 61, eu vou tentar pegar dessas aqui, deixa eu ver quanto vai dar, é, tá, vou tentar pegar essas aqui, beleza, consegui ó, fiquei só com 6 moedas e cada caixa dessas vai vir com 100 mil, entendeu pessoal, vai vir com 100 mil, então a gente já tem aqui no nosso inventário, vamos lá abrir elas, é, beleza, 300 mil de aço negro, foi com 600 e tal, isso sem você ficar batendo em pedra nenhuma, com aquela coisa chata igual eu fiquei a semana toda, para farmar aquelas 7 dracos mano, e questão aqui dessa semana, eu consegui fazer uns 6, vou fazer agora 7 dracos de novo, mas eu só fiz de ontem para hoje mano, praticamente, isso foi muito rápido, não, ontem não, ontem de ontem, em 3 dias pessoal, você consegue fazer 7 dracos mexendo com o mercado, entendeu, dependendo assim da sorte, se vendeu o item lá, mais rápido ou não, entendeu, é, então o que acontece, deixa eu aqui agora, então fazer o Drácula rapidão, né, deixa eu fazer aqui, tá, eu sei que tá um preço salgado pessoal, mas eu tô tentando chegar no limite para poder eu fazer uma Hidra, para poder trazer aqui para o canal mano, para vocês aí velho, pode ver aqui que só tem uma, deixa eu, deixa eu aqui né, colocar a senha e as coisas certinhas, para você que não viu o vídeo passado, tá bem interessante pessoal, corre lá e vê o vídeo mano, que vale muito a pena cara, deixa eu só colocar a senha aqui mano, beleza, vamos aqui ver se vai, beleza, feito, praticamente ainda temos só 15 dracos pessoal, lembrando que eu não foco muito mano, em Draco, essas coisas, é mais para trazer para o canal mesmo, e para fazer uma ida, tá precisando de 28 mano, então não estamos tão longe assim, para chegar nessa, nessa regra aí, para quem não viu, o Hidra vale bem mais que o Draco, é, eu queria mostrar para vocês também que eu já tô focando aqui ó, nos meus materiais épicos, para poder formar o meu primeiro item épico ali né, minha primeira arma, para ver se eu faço um set épico, mas vou ser sincero para vocês, tá bem difícil de conseguir meu, a escama do dragão e as coisas épicas, eu nem sei onde eu, como eu vou conseguir isso, caso você que é mais aí experiente no jogo, já tenha um item épico, deixe aí nos comentários como eu faço mano, para conseguir isso mais fácil, porque eu não tenho ideia onde eu vou conseguir arranjar esses materiais para craftar o meu, é, o meu personagem, no caso aqui eu tenho que fazer 300 do dragão vermelho, mas eu não vou pegar essas escamas aqui, épica ou essas coisas, eu vou focar no, num pet né mano, vou focar aqui no pet, deixa eu ver aqui, nos espíritos né, épico, vou pegar outro, porque esse aqui eu ganhei, foi numa coisa de sorte, num evento que teve no jogo, então saiu esse para mim mano, mas eu queria outro épico mano, então eu vou usar aquela coisa do dragão para isso, então pessoal, é, caso você já tenha vendido algo no mercado, pode ver que eu não estou mentindo, tá, e a prova aí para vocês né mano, que eu deixei aí para vocês ó, os históricos aqui, que eu consegui vender ó, vende-se bastante coisa, e com o ouro daqui você vai comprar caixa mano, do, do aço negro, sem dizer que há vídeos no canal também, que você consegue pegar dentro da praça mágica, aquela sala dos baús, os itens para poder pegar caixas também de aço negro, beleza? Caso você não viu ainda esses vídeos, vai lá no canal, tem bastante aí na playlist, bastante vídeos do Mir4, beleza? E pessoal, por mais que eu queria trazer, era isso aí mesmo para vocês, se isso te ajudou, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, dá uma força para nós aí, vamos aí jogando o Mir4 e avançando no jogo junto pessoal, beleza? Então, um forte abraço aí para vocês, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, e então, até o próximo vídeo e fui!